Deixa eu pegar meu carro aqui, deixa eu ver o dono do lobby aqui, vou fazer o seguinte, o dono do lobby tá com que carro? Vai de Red Bull? Então vou fazer o seguinte, vou pegar um carro da Red Bull, porque aí quando os caras veem, opa, peraí, eu não vou bater no cara da Red Bull porque ele é o dono do lobby, né? Lógico que isso não vai funcionar. Muca, você ama seus inscritos? Com certeza, senão não tava aqui. Tem algum vídeo de dicas? Tenho, hein? Tem as melhores dicas de Fórmula 1 que eu peguei com os melhores pilotos do Brasil. Tá lá no canal, configuração de câmera, tonagem, tá lá. Nossa, essa curva foi ridícula. Tchau. 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 Ixi Nossa, e é chuva, cara Pô, o cara, ele colocou clima dinâmico, né? Primeira curva, gente Eu não tô nem aí, porque eu não quero tomar porrada, não Bora Não 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 Mas Difícil, mano. O maluco lá é bom, né? Ele deve estar com estressamento, com assistência de freio ligado, certeza. Tá escorregando demais, dá, não. Pelo menos eu tô vivo, né? Tá escorregando demais, dá, não. Certo. 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 Sim. 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 não precipitou eu acho que ele não tava com controle de tração ligado não foi a pressão o cara precipitou rapaz, eu achava que no volante e na chuva era de boa se eu sair desse traçado aqui, eu rodo também mano, tá escorregando óbvio 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 Estou morrendo de medo de escorregar, velho E combustível Combustível Estou sem combustível O cara vai encostar porque eu estou em um modo econômico Ele vai encostar O cara vai encostar O cara vai encostar O cara vai encostar O cara vai encostar Dei sorte, viu O cara tomou minha melhor volta Caraca, velho O cara ainda tomou minha melhor volta O volante é outro nível, né, pai Rapaz, respeita a Red Bull Respeita a Red Bull Pô, o Fórmula 1 no PC é lotado, velho Spa é tenso, velho Spa é o passo mal Ah, é o cara, pô Só cai corrida na chuva, maluco Bora, eu não vou trocar, não Eu acho que não vai chover, não Porra, velho Só não quero quebrar meu carro Esse cara larga mal, hein Eu vi que ele larga mal Sabe o que ele larga mal? Acho que ele não larga Ele larga automático Vamos ver se ele vai largar mal nessa ou bem É, ele usa Ele usa assistência de freio Atrasou a largada todinha Nossa Ele usa assistência de freio Aquela batida dele lá Oh, louco, vocês ouviram isso aí? Meu pai do céu O que que se sabe? O ruim da assistência de freio é aquilo ali Porque curva de alta, fi Curva de alta e assistência de freio não combina Tomei um aviso ali, né? Boa, Tiringa Tá indo bem Calma, calma Acelera devagar Mete a melhor volta Tirei um ganha Tirei um ganha Tirei um ganha Tirei um ganha Ah, é Ah, é É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Nossa! Quase que eu corto. Vamos lá. 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 Demorou Bora marcar Mazepa virou uma volta boa Só que não adianta né Mazepa Você vacilou Pô eu vacilei ali hein Mazepa é tipo o Bottas né This is your final ramp Final lap of the race Lentíssimo ali velho Nossa e o RS nessa pista aqui não dura nada hein Caution Caution Ok clear Ok 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 Bandeira amarela aqui Nossa, os caras lá atrás tudo 4 segundos, 6 segundos de punição Sabe o que é isso aí? Cortando o caminho na subida da Orruge Nem se eles me passassem, eles iam conseguir ganhar a corrida ainda Tô falando, você tá vendo quando é um competitivo, certinho, carro igual, sem frescoragem Como é que é o competitivo? Night? 11 meses?